Olá meus amigos, eu sou o Marcelo Gonçalves e a gente começa esse vídeo com um motivo de alegria usar o espaço do Canal 2 para assuntos típicos do Canal 2, né? A gente quando criou isso daqui, queria sempre usar esse espaço para falar sobre comportamento, coisas alheias ao mercado automotivo, né? Uma das minhas especialidades profissionais. Então, para mim, para começo de conversa é muito bom ocupar esse espaço com gente querida, gente amiga, que acompanha o meu trabalho já há muito tempo e esse vídeo, obviamente, ele é integrado ao serviço do Hotmart e os meus assinantes também vão ter acesso a ele. Então, para mim, para começo de conversa, apesar do assunto ser um assunto triste e apesar do momento pessoal meu não ser o melhor de todos, eu... Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu tenho uma filosofia de vida de procurar não misturar assuntos particulares com assuntos de trabalho. Eu acho que quando nós entramos na nossa profissão é mais ou menos como aquela música do Queen, né? O show tem que continuar. Então, mesmo quando você está pessoalmente aí chateado com algumas coisas, vislumbrando aí grandes mudanças na sua vida dentro de um intervalo curto de tempo, Eu confesso que não gosto de usar o meu espaço profissional, não gosto de fazer essa associação. Mas existem momentos onde às vezes você está um pouco mais chateado, um pouco mais sentido com algumas coisas da vida. Então, assim, esse é o momento que eu estou vivendo. Meu momento pessoal, efetivamente, vem aí muitas mudanças, mudanças que eu não esperava, que eu não gostaria de viver nesse momento, mas a vida é assim. Às vezes você faz as apostas, você pode ser bem sucedido nelas, você pode quebrar a sua cara, você pode ser feliz naquilo definitivamente, como você pode ter grandes desilusões, né? Então, mesmo eu, o tipo de pessoa que eu sou, não estou a salvo disso. E então a gente acaba participando isso pra galera. Não é um momento, assim, de astral elevadíssimo da minha parte, mas de qualquer maneira a gente continua em frente, sempre com um sorriso no rosto, sempre com vontade de vencer, com dignidade, com garra, porque é assim que tem que ser. Evidentemente, a natureza da internet, você conforme vai me ouvindo, você já sabe o tema desse vídeo, é brasileiros que foram pra Portugal na esperança de começar uma nova vida, de serem muito bem sucedidos lá naquele país, e muitos desses brasileiros estão desesperados pra voltar de lá. Eu acho, eu peço licença, eu, em hipótese alguma, vou usar esse momento, até por conta das minhas próprias demandas pessoais, eu não estou exatamente no momento de tripudiar sobre a desgraça alheia, embora eu não tenha por hábito fazer isso, seja lá qual for o meu momento. Mesmo que eu estivesse rindo à toa de tudo, eu não tenho por hábito a canalice de rir da desgraça alheia. Mas quando a gente pensa nos brasileiros que foram pra Portugal e estão voltando, a gente acaba tendo a obrigação de lembrar e de dizer aqui pra vocês alguns dos paradigmas que nós adotamos, porque assim, na vida tem algumas coisas que se você respeitar esse raciocínio, você vai ser feliz, ou pelo menos você vai evitar grandes problemas em quaisquer das áreas da sua vida que você queira tratar. Então, quando nós pensamos em pessoas que são imigrantes, muitas dessas pessoas imigram até de forma ilegal pra um país estrangeiro, a gente tem a obrigação de lembrar alguns fatores importantes, né? Parece que faz parte da natureza do ser humano, não vou também, nesse momento, me limitar a dizer que é o brasileiro, porque isso a gente observa em outros povos também, o ser humano tem uma tendência natural a acreditar e, assim, o sonho em si é uma coisa válida, né? Mas o ser humano tem a natureza, às vezes, exagerada de acreditar que tudo pode mudar da água pro vinho, da noite pro dia. Então, os brasileiros, eles foram pra Portugal num contexto... É claro que nós estamos vivendo aqui uma crise no Brasil. Pessoas que são mais experientes, mais maduras, estão aí passando dos 70 até dos 80 anos, pessoas lúcidas afirmam que a crise que nós estamos vivendo no país é um momento sem precedentes na história nacional. É claro que o Brasil é um país subdesenvolvido, um país, portanto, sensível e exposto às intempéries de fora. Sempre foi assim, né? Acontece uma crise lá fora, o Brasil acaba sendo prejudicado por tabela. Às vezes, o movimento de onda, quando chega aqui, acaba causando danos maiores até do que nos países que originaram as crises globais. É raro o Brasil ficar alheio a qualquer crise significativa, seja em países desenvolvidos ou mesmo em países tão subdesenvolvidos quanto o nosso. Num cenário desse, num cenário de incerteza política, muita gente boa perdendo o emprego, surge essa situação de você poder se mudar pra uma Europa, né? Porque, embora não seja a nata da Europa, Portugal pertence ao continente europeu, você poder imigrar pra um país da Europa, você ter uma qualidade de vida superior, você ter segurança, você ter coisas que aqui são utopias. O cidadão brasileiro ser tratado com respeito pelo Estado brasileiro é uma utopia e, pelo que a gente tem visto aí dos possíveis futuros presidentes ou possível futuro presidente do Brasil, dentre as opções que são apresentadas aí, não dá pra acreditar em mudanças drásticas e que tragam ao nosso país um ciclo de desenvolvimento muito importante. É com profundo pesar que eu digo isso, eu adoraria acreditar que nós estivéssemos prestes aí a dar uma guinada completa e nós pudéssemos viver um país diferente, um país onde as coisas passassem a funcionar, onde o nosso dinheiro dos impostos, que nós arcamos com alguns dos impostos mais caros do mundo, nós temos um Estado obeso, um Estado que não produz e que as coisas são feitas pra sustentar gente corrupta e vagabunda e isso, os anos vão se passando, as décadas vão passando e a gente continua observando isso daí. Você buscar asilo em outra nação pode ser uma grande alternativa pra quem tá insatisfeito. Pra quem vai pra Portugal, sequer o problema do idioma é essa pessoa enfrenta.